...nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. A presidência retira da pauta o projeto de lei nº 5.275, barra 2018, por haver sido apreciado em reunião anterior. Projeto de lei nº 4.872, barra 2017, do Procurador-Geral de Justiça, que fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e provencer. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 4.872, barra 2017, de autoria do Procurador-Geral de Justiça, do Estado de Minas Gerais. Projeto de lei em tela fixa o percentual relativo ao ano de 2017 para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Aprovado no primeiro turno, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, retorna agora ao projeto a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, parágrafo 7º, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer, com a devida fundamentação. Sendo assim, a conclusão do nosso parecer, em face do exposto, somos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei nº 4.872, barra 2017, na forma do vencido no primeiro turno. em discussão aparecer, não havendo quem queira discutir, em votação aparecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 4.873, do Tribunal de Justiça, que concede revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, referente à data base de 2017 e das outras providências. Deputado, essa presidência avoca para si a relatoria e passa a emitir o seu parecer. Parecer para o segundo turno do projeto de lei nº 4.873, barra 2017, de autoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, projeto de lei em tela, concede revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, referente à data base de 2017 e das outras providências. Aprovado no primeiro turno com emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, retorna agora o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para dela receber parecer para o segundo turno os termos do artigo 102, parágrafo 7º, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Diante da fundamentação exaurida, a conclusão em face do exposto é pela aprovação do segundo turno, do projeto em segundo turno, do projeto de lei nº 4.873, barra 2017, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 4.873, barra 2017. Perdão. Projeto de lei nº 4.931, barra 2018, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao ano de 2018. A presidência avoca para si a relatoria e passa a emitir o seu parecer. De autoria do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre percentual... Morão. Ô, Morão. Sendo aqui, Morão. Tá bem, né? Sendo aqui, Morão. É a referência após a residência. É dois minutos. É dois minutos. Dois minutos. Não casta a conclusão de leitura. Aqui é rápido. Os foram melhoras, a gente tá danado, né? A presidência suspende por alguns minutos. Número 4.931, barra 2018. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório de autoria do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado para o exercício de 2018. Aprovado no primeiro turno, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, retorna agora o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para dela receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, parágrafo 7º, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. Conforme a manifestação desta comissão no primeiro turno, cumpre nos informar que o projeto em tela implica criação de despesas de pessoal para o erário. Nesse contexto, de acordo com o inciso 2º do artigo 16, combinado com o parágrafo 6º do artigo 17, ambos da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, os atos que acarretarem aumento da despesa por meio da revisão geral anual de vencimentos e proventos, deverão ser acompanhados da declaração do ordenador de despesa, de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, LOA, e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Desta feita, diante de todo o exposto, somos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei nº 4.931, barra 2018, na forma do vencido no primeiro turno. Este é o meu parecer, nobres colegas, nobres pares, em discussão ao parecer, não havendo quem queira discutir, em votação ao parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos agora ao projeto de lei nº 563, barra 2015, da deputada Rosângela Reis, que institui o Programa Estadual de Capacitação e Qualificação Social e Profissional, PEC, e da Outras Providências. Com a palavra, o relator, deputado Carlos Henrique, para emitir o seu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 563, de 2015, da autoria da deputada Rosângela Reis, resultante do desarquivamento do projeto de lei nº 1794, o projeto de lei em epígrafe, que institui o Programa Estadual de Capacitação e Qualificação Social e Profissional, e da Outras Providências. A proposição foi distribuída à Comissão de Condições de Justiça do Trabalho da Previdência e da Assistência Social, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O projeto de lei em tela pretende criar o Programa Estadual de Capacitação e Qualificação Social e Profissional, PEC, com a finalidade de promover a formação inicial de jovens e adultos, a capacitação continuada de trabalhadores autônomos, empreendedores, agricultores familiares, integrantes da economia popular e solidária, beneficiários do Programa Bolsa Família, trabalhadores rurais e urbanos em situação de vulnerabilidade social, a qualificação da mão de obra desempregada e o aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores por meio da educação continuada. E a conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do Prais de Lei nº 563, 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. Esse é o nosso parecer. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Indago aos nobres colegas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo e cumprida a finalidade da reunião, e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os deputados membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, desconvoca a reunião extraordinária de hoje, às 18h15, determina a inclusão dos projetos de leis nº 3.968-2016 e 5.275-2018, na pauta da reunião ordinária de amanhã, às 10h, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Parabéns.